Agora na companhia de uma, vou dizer, você é linda, de uma bonitinha que pela primeira vez traz seu brilho para o nosso programa. Ela é rainha, ela é diva, ela é atriz premiada, ela é dançarina, ela é musa do carnaval e é dona de uma beleza e de um carisma que deixa o Brasil todo a seus pés. Vamos deixar que ela mesma conte a cena nos próximos capítulos? Então vamos, boa noite, Viviana Araújo. Obrigado por ter vindo, querida. Prazer. Você está bem? Obrigado, amor. Não se levante. Não, imagina. Obrigado, querida. Bom, começando a nossa história aqui, nós temos coisas em comum e eu vou dizer para você, já, já. Temos. Você está vivendo no teatro uma personagem emblemática e por essa personagem eu tenho extrema simpatia. Foi criada pelo novelista Agnaldo Silva, que ele teve aqui a semana retrasada, né, Crença? Foi. Teve aqui e que ele criou esse personagem no final dos anos 70, que é a Lili Carabena. Lili Carabena. Impecável. Como é que você tem se preparado para viver esta emblemática, criminosa, nos palcos? É. Nós começamos a preparação em junho, né, tem... O espetáculo estreou em agosto, então foram dois meses de preparação. E quando eu recebi, assim, o convite, de cara eu aceitei, né, claro, do Agnaldo. E depois que eu li o texto eu fiquei mais apaixonada ainda. É. Fiquei mais apaixonada ainda pela história, por essa mulher, né, e... E desde então a gente vem, né, foram dois meses de ensaio e de preparação. Tivemos aulas de luta, de preparação, luta cênica, muito legal. Bom, só para você ter ideia, Lili Carabena está em cartaz no Jaraguá, no Hotel Jaraguá. Isso, no Teatro Jaraguá. Que fica na Rua Martins Fontes, número 7. E era o endereço aqui em São Paulo, quando eu cheguei, eu sou do Rio, quando eu cheguei aqui, meu Deus do céu, era o lugar mais... Então temos uma coisa em comum, somos do Rio. Pois é, mas tem muita mais ainda, que eu vou te falar já já. Então, e era, esse Hotel Jaraguá era o topo de linha aqui. É, muita gente importante, tem um monte de foto lá de um monte de gente que lhe... Todos os artistas e estrangeiros que ficavam lá no Jaraguá. E tem o teatro, que é maravilhoso. Você está às sextas, às 21h30. Sextas, às 21h30. Sábado, às 21h. 21h e domingo, às 19h. Domingo, às 19h. Que dizer, horários mais nobres não existem, né? Até o dia 26 de novembro. Isso. Corre, senão você vai perder. Estou te avisando. Bom, essa peça, na verdade, ela foi criada para comemorar os... Eu não sei... 40 anos de carreira do Aguinaldo, né? De carreira do Aguinaldo, né? Que, inclusive, nós comentamos sobre isso, inclusive, aqui, jantando. Ele veio jantar comigo. E ele... E parece que ele falou que você tinha sido escalada para o sétimo guardião. É esse o nome, né? Isso. Da próxima novela. A que ele está escrevendo é o sétimo guardião. E ele falou para mim, off, que tinha escolhido um papel para você maravilhoso e tudo. Como é que é? Você sabe qual é o personagem que você vai fazer, não? Eu vou fazer a mãe da protagonista, que é a Marina, Rui Barbosa, né? E... Como mãe? É. Você tem cara de filha. Não, mas eu... Na outra novela anteriormente que eu fiz também, eu era mãe de dois adolescentes também, né? Né? Fazer o quê? Ah, pelo amor de Deus, acorda. Imagina. Vivi, eu estou com 73. Então? Então, para mim, você é uma menininha. Ai, que bom. Bom, a gente sabe que você não começou a sua carreira como atriz, a sua trajetória. Você era... Foi modelo também, com essa cara que você... Eu comecei como modelo mesmo, fazendo desfiles, campanhas e capas de revista, né? Comecei com 16 anos. E depois, o que você resolveu atuar? E aí, foi meio que de surpresa, assim... Quando eu entrei para o Carnaval, que eu fui consagrada musa da Avenida, em 1999... Me lembro bem. É. E aí, eles... Um diretor da Globo, estava querendo voltar com a escolinha do professor Raimundo. E eles queriam uma menina que fosse bem brasileira e que soubesse sambar, né? Rebolar e tal, essas coisas. E como eu acontecia esse ano na Avenida, no Carnaval, aí eles me chamaram para fazer um teste para fazer essa personagem, aquela que apagava o quadro, que rebolava e tal. E aí, eu fiz e passei. Foi ali que começou tudo, assim. A minha entrada na televisão, para esse mundo, assim, que eu fiquei encantada. Mas é... Estou até hoje. Ele é, ao mesmo tempo, um terror, mas ao mesmo tempo encantador. É. Esse ambiente... É maravilhoso. Esse é uma praga na nossa vida. Você vicia. É. Chama-se TV Cocos. É uma bactéria. E teatro é maravilhoso. Eu amo demais. Também. É. Bom, foi um monte de participação na TV. E esse seu destaque com o prêmio lá com a Naná, no Império, gente, ali foi... Eu fiz algumas coisas na televisão, né, que não teve tanta expressão e que eu não pude também... Mas Naná, no Império, foi... Não. Isso antes. Até chegar em Naná, com o convite do Agnaldo, né? Foi ele que me deu essa oportunidade, que acreditou e me deu essa personagem que foi a Naná. E o Ailton Graça? E o Ailton, que é meu irmão, meu amigo, meu amor, da minha vida. E teve uma química impressionante. É. Então, deu super certo. A gente era parceiro mesmo, sabe? Então, isso... Eu acho que quando é fora de cena e dentro de cena, assim, a coisa flui de uma maneira bem bacana. E o Ailton é um amigão, um parceiraço, assim, que eu tive na novela e tem pra vida. Ah, que bom. É. Vivi, quando a gente faz um trabalho desse, quando a gente grava uma música, quando a gente faz um texto numa telenovela ou mesmo no teatro, a gente sempre imagina que vai fazer sucesso. Mas você imaginava que a Naná fosse fazer este sucesso que fez? Não, assim, eu... Era a primeira novela, eu queria fazer, sabe? Eu queria começar. E começou logo às nove da noite com o prêmio. Então, e aí eu fiquei bem surpresa quando eu fui indicada, né? Pra... Pra esse prêmio. Foi do Jornal Este e da Revista Contigo. Foram dois prêmios que eu recebi como revelação. E é um prêmio que é voto popular, isso que é bem, né, eu acho que é mais gratificante assim pra gente, né? O que a gente faz é pro público mesmo. Então, eu não esperava que fosse assim, mas eu confesso que eu me empenhei bastante pra fazer o melhor nesse meu primeiro trabalho. Agora eu vou dizer onde é que a gente tem de fato essa ligação de efetividade. como nós somos do Rio, você sabe que quando a gente nasce, você tem que ter um time de futebol e que tem que ter uma escola de samba. Você é a musa da nossa Salgueiro. Ah! Quando eu te falei que nós temos alguma coisa em comum... Bom, as pessoas não têm muito essa ideia aqui em São Paulo da importância que existe nas nossas vidas, né? Essas duas bobagens. Quando você nasce, você tem um time de futebol e uma escola de samba. No Rio é bem isso. É bem isso, né? E você é a musa da minha Salgueiro, da nossa Salgueiro. É, eu sou rainha de bateria já... Da Mancha Verde agora também. Não, da Mancha eu já sou há 12 anos e do Salgueiro eu sou há 10 anos. Eu sou a primeira rainha da Mancha Verde aqui em São Paulo. E eu sempre pensei que fosse o contrário. Não, porque na verdade eu comecei no Carnaval muito cedo, eu comecei em 95. Só que eu não comecei como rainha. Você tinha 3 anos de idade, como é que não deixaram você fazer isso? Mais ou menos. Só que eu não comecei como rainha de bateria. Eu comecei desfilando em carro alegórico, desfilei em alas, desfilei em um lugar. Eu queria participar da festa, eu sempre gostei de Carnaval desde garota, desde pequena. Sempre acompanhava os desfiles. Meu pai sempre, todo final de ano, comprava o CD das escolas de samba pra gente e era uma paixão. E eu sempre curti isso. Então, quando meu primeiro ano na Avenida, eu queria desfilar em tudo quanto é escola e aproveitar ao máximo. E aí foi, né, fui conhecendo como é que funcionava tudo e tal. E conhecendo as pessoas, né, os dirigentes de algumas escolas. E aí, ah, vamos desfilar, vou colocar você no destaque, vou colocar você como musa e tal, não sei o quê. E aí veio o primeiro convite para o ser rainha de bateria, que não foi do Salgueiro. Foi de uma outra escola que era do grupo de acesso, que é a Império da Tijuca. Foi a minha primeira escola. As duas são da Tijuca. É, que era o grupo de acesso. E aí foi a primeira escola que eu fui rainha. Depois eu fui rainha de bateria da Mocidade Independente, Padre Miguel, durante quatro anos. E depois que eu fui do Salgueiro. Mas eu já desfilei em várias escolas. Você sabe quem me levou para o Salgueiro? Porque eu era Portela. Porque eu sou Botafogo. Meu time é Botafogo. Então, todo botafoguense é Portela. Eu sou Vascaína. Você é Vasco, né? E eu tinha um amigo que, de repente, virou uma celebridade lá no Rio de Janeiro. Nós éramos vizinhos. Eu fui criado em Copacabana. Que era o Jorge Bem. Jorge. Babulina. Ele é Salgueiro. Babulina. Me levou um dia para o ensaio. É. E eu fui. Aí, virei a casaca. Por causa do Jorge. Por causa do Jorge. Agora, está faltando menos de seis meses. Você está se preparando ou não? Eu já estou preparada, vou dizer assim. Muitos anos, né? Então, já me considero preparada. Mas, realmente, assim, é... Eu estou com esse espetáculo aqui, né? O Lili. Então, os ensaios já começaram. E eu não tenho tido tempo de estar tão presente. Mas, eles entendem e está tudo certo. Quando eu tiver que estar lá, eu vou estar lá junto com eles. Tanto lá e aqui também na mancha. A mancha dos ensaios começa só em outubro. Mas o Salgueiro já começou. Mas eu vou estar. E quando você entra na avenida? Quando eu entro na avenida, é uma coisa assim que eu não sei... Frio na barriga? Frio na barriga. E nervosismo. Porque eu fico muito preocupada, assim, né? Claro, com tudo ali que está à minha volta. Mas eu fico preocupada com a escola, sabe? Quando eu vejo que um diretor passa correndo, assim, sabe? Aconteceu alguma coisa. Quando a escola está muito tempo parada, eu fico... Está acontecendo alguma coisa. Então, eu fico ligada nisso. E já aconteceu alguma coisa? Já, já. Teve um ano que a escola... A gente nem entrou no recuo, porque não deu tempo. A escola ficou parada, acho que uns 10 minutos, porque um carro quebrou. Não entrava de jeito nenhum. Não entrava, não entrava. Isso foi em 2010. E a escola parada. E eu olhava para o diretor e ele me olhava assim... Sem ter o que fazer. E aí a gente não conseguiu nem recuar. Fomos direto. Perdemos ponto, mas não... Mas sempre tem problema com esses carros grandes. Pois é, eu não sei. Mas a gente gosta. Esse ano a gente teve muitos problemas com carros alegóricos no carnaval, mas acontece... Agora, Vivi, jamais querendo entrar na sua intimidade, no seu relacionamento teve um término inesperado, porque parece que o seu ex-parceiro não entendia a sua atividade profissional. Não tem nada disso, não. Foi por quê, então? Não, a gente... Conciliar a vida artística e a pessoa, dá para isso? Dá, a gente teve 10 anos assim e ele já me conhecia assim, então esse não foi o motivo. Não? Te garanto. Olha, para falar de você, eu teria que desfiar um rosário de coisas que você já fez. Mas uma que eu me lembro muito, muito tempo. Você foi a Garota do Fantástico. Isso foi uma coisa que... Garota do Fantástico. Marcou, sabe? Marcou isso. Em 1994. Eu lembro de tudo. Eu sou bom de data, essas coisas. Depois você foi a Pantera do Carnaval. A Pantera do Carnaval. Foi o parceiro do concurso da Moreno do Tchon. Lembra? Da Moreno do Tchon. Eu queria ser Moreno do Tchon na época. Sempre gostei de dançar. Mas sabe o que é, é que muito menina e tudo, né? É, eu tinha sonhos, eu queria, sabe, sonhava um monte de coisa. E foi, mas não deu certo, mas ainda bem. Como? Não deu tudo certo? Não, não deu certo a Moreno do Tchon. Porque não deu certo a Moreno do Tchon? Deu tudo certo. Não deu certo a Moreno do Tchon, mas... Deu tudo certo depois. Deu tudo certo depois, com certeza. Claro que isso vale perguntar. Você sempre esteve envolvida como musa, como referência de beleza. Você é muito bonita, você sabe e tudo. Mas você é vaidosa? Eu sou na medida, mas eu não sou muito neurótica assim também não, sabe? Eu gosto de... Tem gente que acorda e quer ficar montada o dia inteiro, assim. Eu não, eu adoro... Tipo assim, vou noiro pegar um avião, assim. Eu gosto de estar bem confortável, né? Eu sou... Eu não me ligo assim se eu tiver que sair de chinelo, sabe? De as pessoas falarem e tal. Eu gosto que as pessoas me vejam realmente como eu sou e como eu gosto de ser e que as pessoas me vejam. Não só na televisão e tudo mais. Eu tenho uma amiga que se maquia pra ir na padaria. Que vai na praia de Cílio Puspiço. Não vou dizer o nome porque é a pessoa conhecida. Mas... Não. É um absurdo. Pensa bem. É o processo inverso, né? É, na praia não... Na praia eu confesso que não vou maquiar de nenhum modo Cílio Puspiço, não. Porque eu não tenho. Meu Deus do céu. Eu quero lembrar mais uma vez o seguinte. Você não pode perder a Ilha de Carabina porque é um texto maravilhoso. Tá aqui no Teatro do Hotel Jaraguá. Que hoje se chama Teatro Jaraguá. Que fica aqui na Martins Fonte 7, fim da Augusta. Pronto. Ali. Onde era o Estadão. Aí fica mais fácil... Do lado. Do lado, né? Aquele lanche delicioso. Os horários são os seguintes. Sextas às 21h30. Sábados às 21h. E domingo às 19h. Corre porque só vai até o dia 26 de novembro. De novembro, gente. Como é que eu faço pra te agradecer, Vivi? Imagina. Prazer mesmo. Obrigado por ter vindo, querida. Obrigada a você. Adorei. Será que o Salgueira leva? Vai fazer de tudo. Vamos trabalhar pra isso. Obrigado, meu amor. Obrigado, viu, querida. Muito gentil você. Obrigado. Até mais.